As duas unidades são as unidades Jorge Duarte Quintela Cavalcante, essa que fica no Graciliano Ramos, e mais a unidade Walter de Moura Lima, que fica na Santa Média. Elas vão atender exclusivamente pessoas com síndrome gripais. O atendimento será de 7 da manhã até às 18 horas. No início da manhã, inclusive, desta segunda-feira, dia 4, o atendimento foi normal. Com os servidores da Secretaria de Saúde, nessas duas unidades de saúde, distribuindo máscaras e também álcool em gel para a população. Nessas unidades, as equipes vão atuar de acordo com o fluxo de pessoas, principalmente respeitando todos os protocolos. Com relação às unidades básicas de saúde, as pessoas devem procurar os pacientes. Os pacientes, por exemplo, na unidade básica no Graciliano Ramos, serão atendidos na unidade da UFAO ou na unidade de saúde também do Graciliano. E os pacientes da unidade básica de saúde Walter Lima serão atendidos na unidade de referência Ibigato ou na unidade de saúde da família José Guedes de Farias. Legenda Adriana Zanotto